Todas as nossas aulas, as atividades foram feitas utilizando o Ambiente Linux. Embora o stack, o compilador GHC, funcione no Windows, algumas bibliotecas podem causar problema na hora da instalação. Nesse vídeo eu vou ensinar como você pode instalar o Linux dentro do seu sistema Windows, caso ele seja o Windows 10, utilizando o sistema Windows para Linux. Quem não quiser fazer um dual boot para instalar alguma distribuição de Linux, eu vou mostrar como que pode ser feito de forma segura dentro do seu sistema operacional Windows. Então, o primeiro passo é você abrir o PowerShell como administrador, que já está sendo mostrado aqui na tela, e aí você precisa executar o seguinte comando, tisme.exe, barra online, barra enable feature, barra feature name, dois pontos, Windows, Microsoft Windows, subsystem linux, barra all e barra no restart. Depois a gente vai disponibilizar um link com o tutorial passo a passo, que vocês podem copiar essa linha de comando. Então, ele vai começar a instalação e pronto. Então, a operação foi concluída e ele instalou a versão WSL 1, mas a gente na verdade quer a WSL 2. Então, se você tem o seu Windows 10 atualizado, então ele tem que estar atualizado para o build 19.041 ou superior, muito provavelmente vai estar atualizado. Então, você vai ter que fazer um segundo passo, mantendo ainda aqui no PowerShell como administrador, você vai digitar de novo, disme.exe, barra online, na verdade eu posso até fazer isso aqui, porque a grande parte que é a mesma coisa. online enable feature, virtual machine platform, barra all, barra no restart. online enable feature, virtual machine platform, barra no restart. e novamente uma segunda espera. e agora reinicie o computador. uma vez reiniciado, abra o Microsoft Store, não caia na tentação de instalar o Thinkcrush. e procura então pela distribuição de Linux favorita. Vamos procurar aqui o Ubuntu, que é o que vocês utilizam no laboratório da faculdade. Então, vamos ver aqui, a gente tem a versão 18, tem a versão 20. Vamos ver se tem outras versões também. Então, essa aqui é a versão mais recente, a 20. Vamos escolher ela para experimentar. A gente clica em obter. E em instalar. Uma vez instalado, a gente pode então clicar em iniciar. Então, vai aparecer essa tela que indica que está fazendo as configurações iniciais. E finalmente a gente chega nessa tela que ele pede então para criar um novo nome de usuário. Então, deixa eu criar aqui. E uma senha. E pronto. Aqui a gente já pode utilizar o nosso Ubuntu para fazer a instalação do Stack. Então, a partir desse momento, a gente pode seguir as instruções que foram passadas no vídeo sobre o Stack. Eu vou fazer rapidamente aqui só para mostrar. Vamos fazer a instalação. Pede a senha que vocês criaram para o usuário padrão. Como vocês poderam perceber, a instalação do Ubuntu é bem crua. Sem quase nada instalado. Então, o Stack precisou instalar vários e vários pacotes. Mas depois desse tempo todo, finalmente a gente pode utilizar o Stack. Então, a gente aí faz um Stack New Test para criar um projeto de teste. Stack. Stack Yield. Para fazer a compilação, ele vai preparar para fazer o download do GHC. No caso, ele já está pegando a versão quase a mais nova, a 8.8.3. A 8.10 está em teste ainda no Stack. Para fazer a instalação, ele vai preparar para fazer a instalação de teste. Note que isso vai ser feito apenas uma única vez. Então, a demora é só no primeiro projeto que você cria. Os próximos vão ser muito mais rápidos. A instalação de teste. 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 E pronto. Finalmente, terminou a nossa compilação. Lembrando que isso aqui acontece somente na primeira execução do primeiro projeto. Então, se eu, por exemplo, deixa eu ver qual editor que eu tenho aqui. Se eu editar isso daqui. Vamos colocar uma coisa como... 1 vezes 2. Então, se eu edito e recompilo, ele não vai fazer tudo aquilo de novo. Ele vai ser muito mais rápido, né? E... Imediatamente a gente pode testar. Pronto. Então, com isso, quem tem o Windows já tem uma forma de poder utilizar o compilador GHC através do stack. Sem que isso cause problemas se for necessário instalar uma biblioteca que demande instalação de pacotes externos, né? E... E...